Fala todos os meus, sejam todos, bem-vindos novamente no canal Porcão Gamer Hoje é dia de batalha Xampo Pai Xampo Galera, depois da nossa grande homenagem ao 10 inscritos A vocês que se inscreveram no canal, vocês que já são inscritos, muito obrigado Voltamos às atividades Cara, eu estava precisando de uma férias, de umas férias, meu irmão Uma semaninha de férias, cara, é pedir muito, é pedir muito Uma semana de férias pra gente descansar, descansar os juízes, pra tirar a raiva do Crash Royale Então galera, estamos de volta, meu irmão, dá um like aí, cara Só aperta o botãozinho do like aí, que não custa nada, cara, é de graça, não paga nada Se inscreve aí no canal, bora ajudar o porcão, bora, bora Dá aquela forcinha pra gente, dá aquela forcinha, beleza, beleza Tá combinado, meu parceiro? Tamo junto Galera, hoje nós vamos usar o nosso deck de gigante com Spark e Esqueletinho Junto com Horda de Serro, Mosseguinho, Gangue de Goblins e Pá e Flecha Junto com Rá, junto com Zap E na ranqueada, hein, na ranqueada Nesse deck nós temos uma carta nível máximo Que é a Horda de Serro O restante são tudo nível 11 e nível 12 Pobre é uma coisa triste Estamos com 5.232 trafés Então vamos na galerinha, sem mais delongas Batalhar Vem, Fidão, beba Muito bem Nível 11, né Nível 11 com uma bola de cristal rodando na cabeça dele Muito bem, muito bonito, muito bonito Vamos mandar aqui o gigante O gigante junto com coisa aqui Junto com coisa aqui Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Isso Bonito, bonito, cara Vai ter que chegar, vai ter que chegar, hein Vai ter que chegar Para, Horda de Serro Horda de Serro, preciso de você, minha parceira Não, eu tô dando chance, cara Tô dando chance pra ele Tô dando chance pra ele É, ué Vai lá, vai lá Futuca, futuca Demos dano Nós demos dano dos dois lados nele, hein Demos dano dos dois lados nele, hein Gostei de ver Gostei de ver Vamos mandar um Um zapzinho aqui Só de fuleiragem Zapia lá, isso Muito bem Para ainda, para ainda Vamos botar aqui a grande de globo Só pra despistar esse Esse bonequinho dele Pra ele não jogar nem uma bomba em cima de nós E agora, meu parceiro Ele se lascou na vida dele Porque agora é hora de nós usar o Spark, hein, papai Ave Maria É hora de nós usar o Spark Eu quero ver como é que ela vai proteger Olha Ele também está vindo de gigante, né, papai Faz tempo Bonito, bonito Eu também vou de gigante Só que ele tem uma bola de fogo E eu não sei se a bola de fogo dele Dá conta de matar o nosso Spark, hein Para ainda, para ainda Deixa eu chegar mais Vem a mim Chega, chega mais Chega mais Chega mais Isso, vai, 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 vai Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Vai, 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 vai Deram conta, deram conta Deram conta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vá Para todo mundo aí Ih, rapaz, o cara deu sorte, cara O cara deu sorte Na hora que o Spark meteu o tiro de misericórdia Ele jogou as flechas Tem nada não Tem nada não, meu parceirinho Tem nada não, meu parceirinho Vamos lá que nós estamos na vantagem Vamos lá que nós estamos na vantagem Bate, cidadão Sabendo que ele vai colocar o gigante Eu já vou preparar o meu gigante aqui também, meu parceiro É claro Eu já vou preparar o meu gigante aqui também Vamos lá Venha, venha Eu tenho que fazer ele gastar a bola de fogo dele, hein Eu tenho que fazer ele gastar a bola de fogo dele, hein, papai Para ainda Põe aqui, isso Vai, 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 vai Isso, vai chegar Vai chegar Chegou, chegou Chegou, isso, chegou Para ainda Vai, 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 vai Todo mundo junto, todo mundo junto Vai, vai, vai Tira de tempo, tira de tempo, tira de tempo, tira de tempo Tira de tempo, isso Para ainda Para ainda Vai lá de novo Vai lá de novo Eu preciso de você Eu preciso de você, Spark Eu preciso de você, meu parceiro Spark Vai, 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 vai Outro Spark Eu preciso de outro Spark Outro Outro Vai, vai O gigante tá chegando Ó o gigante tá chegando O gigante tá chegando, galera Vai lá, vai lá, vai lá O gigante tá maltratando, hein O gigante tá maltratando, hein Para aí Minha gangzinha de golpe Gangzinha de golpe Vai lá, vai lá, vai lá Vai, futuca, 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 futuca Vai, 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 vai Muito bem, muito bem Muito bonito pra sua cara Deixa ele atacar Deixa ele atacar, atacou Atacou, agora ele se rodou, meu parceiro Agora ele se rodou, meu parceiro Ele tem que fazer alguma coisa, hein Ele tem que fazer alguma coisa, meu parceirinho Vai ter que fazer alguma coisa, senão ele tá lascado em vida dele Vai lá, gigante, vai lá, gigante, gigante, bateu uma Bateu duas Bateu três, mais um, mais um, mais um, mais um Vai, 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 vai Muito bem, muito bem, ali já é quase nossa, hein Ali já é quase nossa, hein, papai Ele não pode fazer nada, hein Ali ele não pode fazer nada, hein Muito bem, para ainda, para ainda Vai lá, para ainda, volta aqui Cai aqui, cai aqui, cai aqui Deixa lá, deixa ele dar o dano do outro lado, lá Deixa ele dar o dano do outro lado, que aqui é nossa, hein Aqui vai ser nossa, hein, papai O gigante vai chegar, meu parceiro O gigante vai chegar, uma porrada, dá uma porrada Uma, duas Muito bem, muito bem Apesar do cara ter umas cartas de tobeixo Nível treze Toramos na unha, na unha, ó Olha as minhas unhas aí, ó Tá encardida? Tá encardida, porque eu sou porco, cara Eu sou porco Menino, minhas unhas estão pretas mesmo, doido Tem nada não, tem nada não, tem nada não Agora Vamos para cima, gente Nossa hipocrita, a nossa Eu achei, eu vou com esse deck de novo Vou comendo um deck de gigante Vou comendo um deck de gigante Vamos lá, ser mais de longa E batalhar Venha, filho do Jumenta Preta Nível treze, né Bonito, cara Bonita O Clash arruma uns decks assim Nada da caixa prega Para botar para rogar contra a gente Hein Tem nada não, meu parceirinho Tem nada não, meu parceirinho Para aí, gangue de globes aqui Gangue de globes Ele vai querer zapear Vai zapear Sabia que ele ia zapear Isso Vamos lá, vamos lá Isso, isso Para aí, né Quem é cinema, meu parceiro? Quem é cinema, meu parceiro? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso, isso Vai, 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 vai Se ele tiver esqueletinho Ele está lascado, hein Uuuuh Vá Sabia Vai, vai, gigante Está me dando uma porrada Ei, cara de sorte, cara O zap tardou demais O zap tardou demais Para chegar lá, o zap, viu Mas o esqueletinho Vai dar me dando uma futucadinha De fuleiragem Muito bem Muito bem Gostei, meu parceiro Gostei, meu parceiro Você quer me pegar Em que sentido? Você quer me pegar Com um bárbaro de elite, né Claro Se liga, meu parceirinho Na parada Se liga Que agora nós vamos mandar o Nós vamos mandar o spark Opa 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 Você é maluco, é? Ele está vindo com coisa nível 13, né Para ainda Vai, vai de novo Vai de novo Vai de novo De novo, de novo De novo, de novo De novo Eu não quero gastar nada Eu não quero gastar nada Eu quero botar meu gigante Para ainda Vai lá, vai lá Vai lá De novo, de novo De novo Isso Vai de novo De novo, meu parceiro De novo, meu parceiro Isso Vai, 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 vai Vai, vai Ele vai botar Ele vai botar o coisa Não botou Não botou nem meu parceirinho Não botou nem meu parceirinho Vai lá Vai lá Todo mundo Isso Ei, rapaz Eu quero só um tiro do spark Só um tiro do spark, hein Muito bem Muito bem Atira Atira, spark Atira Gostei, cara Gostei de você Tá querendo vir pelo outro lado Meu vizinho é muito esperto Meu vizinho é muito esperto Meu vizinho se cria, né papai Nada a ver Vamos meter aqui de novo Se ele botar o golem Eu vou botar a horda de servo Em cima da cabeça dele Não botou o golem não, né Não botou o golem não, né Meu parceiro Muito bem Muito bonito para você Muito bonito para você, cara Muito bonito para você Agora eu quero ver Como é que você vai segurar, hein Quero ver como é que você vai segurar, hein Papai Vai, 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 vai Isso, de novo, de novo, de novo Isso, isso Vai que vai dar tempo De novo, hein, papai Vai dar tempo, hein Para ainda Aqui nessa não, meu vizinho Para ainda Tira de tempo Tira de tempo Tira de tempo Todo mundo aí, meu parceiro Tira de tempo Muito bem Muito bem, cara Muito bonito para você Muito bonito para você, cara Muito bonito para você Vai, tira de tempo Isso, isso, cara Isso Muito bem Deixa vir todo mundo Deixa vir todo mundo, cara Deixa vir todo mundo Para ainda Muito bem, muito bem Para aí, papai, para aí, papai Atira nesse desgraçado aí Atira, atira, isso, atira Vai, 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 vai É, galera, aqui não vai ter jeito de ganhar não Aqui não vai ter jeito de ganhar não, papai Não tem jeito não Porque o cara, além de ser nível 13 Tem meio mundo de cartas de nível 13 Eu não vou reclamar não, não vou reclamar não Eu vou deixar de ser reclamão Bora ver o deck desse otário Bora ver o deck desse otário Você que eu fico com dor de cabeça Deck praticamente full Praticamente full O Clash é uma mãe, todo mundo já sabe O Clash é uma mãe O Clash só não rouba mais que o Lula e com a Dilma junto Mas o Clash é ladrão, todo mundo sabe Eu sou ladrão, rapaz Por causa disso vamos mudar de deck Vamos no nosso deck de log bait Porque quando manda um golem, o que acontece? O seguinte é isso, o Predag 120 O que acontece? Quando o Clash manda um golem, ele vê que você perdeu Ele manda outro golem E o que acontece? Eu vou mudar pro meu deckzinho que eu tenho Torre Inferno Mande o golem, mande o golem Mande, mande Vamos lá, sem mais delongas De batalha Chame pra fechar Vem fazer o enrolamento prateado A coisa vai feder Nível 11, né? Nível 11, né? Bonito Vambora, meu parceiro Que eu sei que o Clash mandou outro deck de golem E eu já tô na espera, viu? Eu já tô na espera, cara, hein? Muito bem, muito bem Para ainda Para ainda Tirei tempo Tirei tempo Tirei esse desgraçado de tempo Menino doido Oxe, o que ele quis fazer mesmo? Não sei Ele é retardado do juiz, né? Para ainda Joga lá por cima Será que ele tem tronco? Será que ele tem tronco? Não tem Ah, rapaz Não tem tronco Mas tem os coisinhos, né? Não tem tronco Mas tem os coisinhos, né, meu fizinho? Bonito pra você, né? Bonito Embora gastar muito elixir, não Embora gastar pouco elixir Porque agora eu peguei a mãe, meu parceiro Agora eu peguei a mãe O esquema do Clash Royale é o seguinte Você tem que gastar menos elixir possível Ah, eu sabia Eu sabia, cara Muito bonito pra você Muito bonito, meu irmão Vamos mandar Valkyrie aqui Atrás Aqui atrás E pá Não pode esperar a P.E.K.K.A. chegar mais Chega mais Chega mais Chega mais Chegou a P.E.K.K.A. Chegou a P.E.K.A. minha parceira Opa Para ainda Vai, 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 vai Oxê, a Torre Inferno não tá pegando não Essa carniça, cara Muito bem, muito bem Muito bem Muito bonito pra você Muito bonito pra você, cara Muito bonito pra você, para ainda Tira de tempo Tira de tempo Tira de tempo Rapaz, doido O maluquinho tá jogando de boa, né Muito bem Muito bonito pra você Gostei, cara Gostei de você Gostei de você, meu parceirinho Vamos esperar de novo Vamos esperar de novo Eu não sei porque Que a Torre Inferno Não pegou a P.E.K.K.A. Eu acho que diminuíram O alcance da Torre Inferno Que ainda estão em condição Não tem condição, não Ixi E outra Essa, meu irmão Vamos matar ele Só no bairro de Globo Esse otário Bora, vai lá Ele vai ter que gastar alguma coisa Sabia? Isso, eu sabia Muito bem Ele só tem um esqueleto pra proteger Muito bem Mande aqui Isso Chegue mais Chegue mais, meu parceirinho Quero ver se não vai pegar agora, meu parceiro Quero ver se não vai pegar aqui agora Isso, venha Venha Isso Muito bem Isso Venha cá Venha cá Venha cá, meu parceiro Que nessa não, meu fizinho Que nessa não, meu fizinho Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá Não adianta, meu parceiro Não adianta Você tá ferrado na sua vida agora, viu Meu fizinho tá ferrado na sua vida agora, viu Para ainda, para ainda Vai desarminhar aqui agora Desarmou E joga por cima, hein Joga por cima lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Já mete o tronco Que eu sabia que ele ia fazer isso Eu sabia que ele ia fazer isso, meu parceiro Sabia isso Muito bem Muito bonito Vamos guardar o nosso espelho Muito bem Vamos botar aqui Isso Vai, 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 vai Para ainda Que nessa não, meu fizinho Tira de tempo Tira de tempo Tira de tempo todo mundo aí E já joga por cima Já joga por cima E já vai o tronco, hein Já mete o tronco, hein Para ainda Para ainda Rápido Vai, 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 vai Ah Faltando 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 Chora, meu cachorro Meu amigo Faltando um centímetro Como é que eu falo Uma cutucada do esqueletinho dele Uma cutucada Só um respiro Do porco dele, cara Minha torre já era, cara Essa batalha aqui foi louca É doido Tem que ir para o negócio Do Clash Como é que fala? Para TV Clash Para TV Supercell TV não sei das quantas Mas é isso aí, galera Agradeço a todos vocês Se inscrevendo no canal Essa batalha aqui foi louca, cara Essa batalha aqui foi louca É doido Não foi uma batalha assim Das galáxias, cara Das galáxias Que o cara nem amarrou No preto a terra nas costas Ele não conseguiu me ganhar, meu irmão Mas é isso aí, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Com o Napolitão Games, galera Fui!